Música Galera, me encontro na CETOP, é o setor de trânsito, cuida de toda essa cidade. Eu vou pegar de surpresa o secretário Olinto. Nós vamos entrar nessa sala aqui, nessa sala. Eu estou na sala dele, a secretária dele, a maioria do pessoal. Tudo bem? Feliz ano novo. Para você também, muito prazer, seja bem-vindo. Nosso secretário está presente aí, na nossa entrevista jogando duro no nosso município. Pois é, gostei, viu? Jogando duro em nosso município. Eu estou sabendo que está vindo três passarelas. Será que vai acontecer? É real? Daqui a pouquinho. Vem comigo. Para a sala do Olinto. Opa! LF TVRC, Branca do Batatinha, chegando. TV Batatinha, todo mundo junto aqui para curtir esse cara. Esse é o Olinto, nosso secretário, homem que cuida do transporte, aqui em Lauro de Freitas, né? O homem da CETOP. E a gente vai bater um papo aqui para saber das novidades que eu estou sabendo que tem coisa aí que você está querendo esconder. Esse é o secretário, vereador Olinto, querido. Vamos lá bater aquele papo? Mas por aquele Batatinha aqui, na CETOP, ao lado... Capitão, não. Futuro Major, Tenente Coronel Olinto, vereador e secretário. Parabéns pelo trabalho da CETOP. Seja bem-vindo, LF TVRC, canal 5 Olinto. Pode já falar com o povo de Lauro de Freitas. Tem novidade na CETOP? Porque as pessoas ficam meio complicadas aí na minha vez, querendo passar e não pode. Então a gente sabe que é amigo, mas a gente está aqui para poder me empilhotar. Será que vai ser criada alguma expectativa, alguma coisa? Alguma passarela aqui para as pessoas, na realidade, atravessarem com mais segurança e comodidade? Com certeza, Batatinha. Primeiro, dar um abraço, um feliz 2018, muita paz e saúde para todos os telespectadores da LF TV, RCA, canal 5. E dizer que nós, sob a batuta da prefeita Moema Gramacho, que é a grande maestra dessa equipe, que hoje está na gestão do município de Lauro de Freitas, nós temos buscado a cada dia melhorar a qualidade de vida das pessoas. E no que tange a trânsito e transporte, eu sempre começo falando o seguinte. Os diversos serviços públicos de obrigação do município, seja do município, do Estado da União, nós não utilizamos com tanta frequência como nós utilizamos o trânsito e o transporte do município. Então, você pode passar um dia sem ir na escola, um dia sem ir no hospital, mas todo dia você utiliza o trânsito e o transporte da cidade. Então, nós somos avaliados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então, é uma avaliação que a sociedade faz de forma ininterrupta. Então, nós não temos descanso. Nós trabalhamos 24 horas por dia. E a prefeita Moema Gramacho tem nos coordenado de formas que nós venhamos a atingir os anseios da sociedade. E a Estrada do Coco, que hoje é uma rodovia que é delegada ao município, através de um termo de sessão do governo do Estado da Bahia para o município de Lauro de Freitas, pela característica urbana que ela tomou, em virtude dos comércios, das residências, da vida de Lauro de Freitas, que vive em torno da Estrada do Coco, nós temos uma preocupação muito grande com a segurança dos pedestres. Então, nós já estamos recebendo uma passarela na altura da estação aeroporto. Eita! Com exclusividade, aqui na LFTV a gente se vê, na Branca do Batatinha, o nosso grande e futuro tenente-coronel Olinto, hoje capitão, vereador e secretário, o homem responsável pelo trânsito de Lauro de Freitas, o secretário da CETOP, está dando aqui a informação que é bem passarelas novas. A primeira vai ser nas imediações da onde? Da estação aeroporto. Que vai ligar a estação aeroporto ao bairro da Itinga, bairro de Lauro de Freitas, né? O bairro que faz limite com o Jardim das Margaridas, que é Salvador, Itinga e Lauro de Freitas. E nós vamos receber esta passarela até o final do mês de fevereiro. As peças da passarela já estão ali na altura do viário 2 de julho, estão sendo acondicionadas ali, quem passar pode ver, as peças já estão ali e devem estar sendo justapostas nos seus locais a partir do mês de fevereiro, findando no final de fevereiro e início de março. Então, nós vamos substituir aquela passarela temporária ali que está instalada na frente do McDonald's, na cidade do povo. Então, vamos dar mais esse presente, o governo do estado está dando, a Lauro de Freitas. Nós temos hoje um processo de estatua em andamento na fase interna, que foi desenvolvido por engenheiros da CEINFRA e o centro de urbanismo aqui da CETOP. E nós devemos estar estartando o processo, a fase externa da licitação, ainda no mês de janeiro. Nós já estamos, o doutor Vidigal deve estar me repassando isso ainda esta semana. Estamos fazendo a parceria CETOP-CEINF. E nós vamos providenciar a instalação da passarela da altura do açaí, ali na Torre de Pizza, a passarela do André Guimarães, próximo ao quilômetro 4.7, aquele prédio do André Guimarães que faz a ligação com a Lois Americana Le Biscuit La Fiera e a da CKL em Portão. Eita! Alô, Portão! Graças a Deus, aleluia, meu Deus! Vai ser passarela saída de Portão, direto para a entrada de buraquinho, é isso que o senhor quer dizer, secretário? Exatamente isso. Então, nós temos essa preocupação ali com aquela localidade do Portão, todas aquelas pessoas que atravessam, na grande maioria, no horário de ida e vinda do trabalho. Correndo risco de vida. E que nós vamos apagar esse clarão, né? Que está em aberto aí há tanto tempo, dando assim segurança na mobilidade das pessoas. Pronto, aí! Esse é o nosso secretário Olímpico, o cara que é responsável aqui na CETOP. Mas está fazendo três passarelas, nós vamos pedir para que o senhor secretário, justiça aí para o KOKENFU de responsabilidade, fazer a manutenção naquela passarela de Lauro de Freitas que pega aquele finalzinho daquele ponto ali de Vida Nova, para quem vai para a Vida Nova. Roto do Marcos. É, ali no Marcos. Se o senhor prestar atenção, embaixo tem alguns lugares que estão enferrujando. E as placas na administração passada, que era para ser trocada, ninguém passou cimento. E tem algumas placas que tem que ser substituídas. O senhor dá uma olhada lá para a gente? Nós já estamos com o processo licitatório da passarela sobre o Rio, na beira Rio, já pronta. E o segundo secretário, Dr. Vidal, já está presenteando ou um aditivo nesse contrato para fazer uma reforma na passarela de lá ou a finalização do processo licitatório para poder consertar a passarela do Marcos, que é uma passarela de maior movimento aqui na cidade de Lauro de Freitas depois da passarela do Menado de Farins. Pronto, está aí. Muito obrigado. Alô, Vidal, aquele abraço, boa sorte, bom trabalho. Aqui é assim. Na Inete TV, a gente se vê, a gente mostra tudo com exclusividade. Três passarelas, né? Uma, onde as pessoas vêm reivindicando. Meu pai, que eu não estava vivo ali em Portão, alguns tios meus que não existem mais, de Deus que eu sei em bom lugar, e alguns amigos, já pediam uma passarela da série de Portão nas imediações ali da CKL para ir para buraquinho. Portão é um lugar de Lauro de Freitas, onde eu também fui criado. E agora as pessoas vão estar de incomodidade de Portão pela passarela, sem correr risco nessa linha verde, que eles vêm virados no Beleguerê, quando vêm lá de cima de Alembé, ou quando saem daqui com o destino na linha verde. Você vê que ali o trânsito, ele não para, o negócio é louco. Mas vai sair a passarela dali, com fé em Deus. Obrigado, secretário. Seja bem-vindo, porque aqui na LFTV a gente se vê. Na LFTV, diga! A gente se vê. Mabá, fica na paz de Deus. Continue em nossa programação. Mabá, fica na paz de Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto